Olá, gente! Eu sou Firmo Neto, Relações Públicas, moro na cidade do Recife. Hoje nós estaremos conversando com dois jovens que estão se profissionalizando, agora estão concluindo seus cursos superiores em Relações Públicas. Vamos bater um papo com eles sobre a profissão de Relações Públicas. É o Diogo Ferreira e a Vera Cavalcante, dois jovens interessantíssimos da Universidade Federal de Alagoas, formando lá, que vão participar conosco. O debate é aberto, é franco, você que é Relações Públicas, que tem interesse na profissão, na carreira, que está se formando, que já é profissional, compareça, é ativa a participação de todos, todos os comentários aparecem na live e todo mundo pode participar, está certo? Não perca esse debate interessantíssimo sobre as Relações Públicas. Hoje, segunda-feira, 20 horas, aqui no Papo Doce. O link está aqui abaixo.